Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, aquarianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vindo, sabia, aquário? Porque é ela que é sempre muito bem-vinda, né? A sua interação é sempre muito bem-vinda! Porque é ela que define a ordem de postagens aqui no canal. Então, quanto maior o número de interação, de curtidas e comentários, mais cedo o seu vídeo será publicado na próxima semana. Então, já deixa aí, aquário, o seu like, o seu comentário, para que vocês não fiquem lá para o final, como foi nessa semana, não é isso? O nosso Instagram aqui do canal é arroba irradiar-se e o meu Instagram é arroba isaminete. E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje, aquarianos e aquarianas da minha vida. Vamos lá, mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de aquário. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de aquário. Eita! Eita! Calma! Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de aquário. Agora sim! Elisa elegante, você também pode ter o que você quer. Elisa elegante, você também pode ter o que você quer. Vamos ver a mensagem. Saia dessa! A vida não é um ensaio geral. Você pode ter o que quer, mas precisa saber o que é e depois correr atrás. O maior erro de interpretação dos pensamentos humanos é que as pessoas acreditam na escassez. Elas pensam, eu provavelmente não posso ter o que eu quero, pois isso significa que alguém não vai ter o que eu conquistar. A vida é renovável, não descartável. Você pode ter o que quer e os outros também podem, tudo ao mesmo tempo. Em breve, um mentor entrará na sua vida. Vou repetir porque isso é muito importante. Aquário, preste atenção. Em breve, um mentor entrará na sua vida. Você está pronto? Você está pronta? Se não estiver, você poderá arruinar a sua maior chance e as próximas oportunidades para uma considerável fortuna. Elisa elegante pede para prestar atenção em alguém que quer lhe ajudar a conseguir algo que você sempre desejou. Essa pessoa vai aparecer em breve. Até lá, foque em pensamentos de benevolência e prosperidade. Olha aqui, até meu cabelo se alvoroçou. Aquário, olha isso. Primeiro, a carta da Elisa elegante vem falando sobre o quê? As nossas crenças de escassez. Os nossos padrões de escassez. Então, é aquela coisa de... Nossa, entra em vários dilemas. Tem a questão do poder. Tem a questão da sua relação com o dinheiro. Tem a questão daquilo de você não enxergar a abundância. Não enxergar as bênçãos materiais desse mundo como pecado. Tem várias questões aqui a serem trabalhadas. Aquário. Mas assim, não importa quão grandiosas sejam as suas ambições. Você pode alcançá-las. E os outros também podem alcançar as ambições deles. Tá tudo bem, né? Deus não é limitado. Deus não é restrito. Ou seja, é abundância, abundância, é abundância. Então, não faça mais votos de escassez. Não acostume-se ou não contente-se com o que é pouco se você sabe que você pode mais. Perceba que essa carta, ela vem falando para que você trabalhe a sua relação com o dinheiro. Para que você trabalhe e amplifique a sua visão sobre aonde, né? Ou por onde, melhor dizendo. Por onde o dinheiro pode entrar na sua vida. Quais são as formas que você tem, quais são as atividades que você pode exercer para ganhar dinheiro, para atrair a abundância. Ou seja, é o momento de ressignificar o dinheiro, a prosperidade, suas ambições. E de você, de fato, ancorar aqui um poder pessoal. Focar no lado positivo da vida. Expandir, de fato, a sua própria realidade. De você, entre aqui no YouTube mesmo. Assista o filme O Segredo, né? Tem vários canais que mostram a vida de pessoas super prósperas. Olhe a vida dessas pessoas. Comece a mergulhar nesse ambiente de prosperidade, de riqueza, porque é o que você está presto a viver. Perceba que aqui, essa carta fala de uma oportunidade que pode te trazer uma fortuna considerável. Ou seja, é uma oportunidade que vai mudar a sua vida profissional e financeira. Através de uma pessoa que entrará na sua vida. O seu caminho, aquário, vai cruzar com o caminho de alguém muito importante. E alguém que vai te ajudar a chegar longe, alto, a ter grandes conquistas. Então, não tenha uma visão limitada. Não tenha uma visão podada. Amplifique os seus pensamentos. Amplifique a sua visão. Conecte-se com o arquétipo da águia. Conecte-se com o arquétipo de Cleópatra, do Imperador. Conecte-se com o arquétipo de Cleópatra, do Imperador. E não tenha vergonha ou não se culpe pelas suas ambições. Sabe aquela... Aí, quando a gente fala de ambição, vem muito aquela crença, né? Ou eu sou espiritual ou eu tenho realizações do mundo. Tem muita gente que acha que esses caminhos são caminhos opostos. Quando na realidade, não. Quando na realidade, não. Tá, Aquário? Pra ver o que mais. Mas, resumindo, o conselho da carta. Ressignifique essas questões porque, em breve, uma pessoa muito importante, um mentor... Ela fala de um mentor que pode ser físico ou um mentor espiritual que vai colocar pessoas e oportunidades materiais na sua vida, né? Pessoas físicas mesmo. E oportunidades que vão cruzar o seu caminho através dessas pessoas, tá? Olha aqui. Olha aqui. Só cortei o oráculo. Nove de ouros e dois de copas. Novas conexões se estabelecendo que vêm pra te trazer colheita, abundância e prosperidade. Um tempo de tranquilidade financeira para Aquário. De conquistas financeiras para Aquário. Que começam a partir de novas conexões, propostas e oportunidades. Brilha, 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 prosperidade na vida de Aquário. Brilha, brilha, prosperidade na vida de Aquário. O que mais para o signo de Aquário, por gentileza? Dois de copas permaneceu aqui no fundo do oráculo. Dois de paus vem falando sobre você expandir o seu olhar, analisar, né? Aonde é que a espiritualidade está me chamando a atenção. Quais são os caminhos, né? Perceba que o dois de paus, ele está com o olhar no mundo, né? Por mais que os pés dele estejam presos em uma realidade limitada, por mais que ele se sinta, de repente, limitado de movimentos, o olhar e a mente dele estão indo além. E vai além, e vai além, e vai além, né? Olhando para tudo que ele pode ser, para tudo que ele pode conquistar, para tudo que pode ainda se realizar na vida dele, né? Mas perceba que o dois de paus é uma carta de dúvidas, né? Vencer as inseguranças, vencer as dúvidas, né? Ter um ato de ousadia, certo? Se arriscar em novos rumos, em novos projetos, as de copas, em novas paixões, por que não? Descobrir novas paixões, com certeza. As de paus, né? As de copas, as de paus e a estrela, pelo amor da madrugada, Aquário! Salve a sua estrela, Aquário! Perceba bem, né? Nós temos duas cartas aqui de inícios, que é o as de copas e o as de paus, e nós temos aqui no seu futuro a carta da estrela. Realmente, a espiritualidade aqui, te magnetizando, te chamando para um novo projeto, te chamando para um novo caminho, trazendo para a sua vida um recomeçar, e para muitos é um desafio, esse recomeçar significa um desafio, que você vai ser chamado ou convidado para trabalhar de uma forma que está fora, né? Dos limites que você vinha aqui atuando. É, de fato, um novo desafio para Aquário, um novo aprendizado, um novo curso, uma nova forma de trabalhar, uma nova área profissional, um novo projeto, é assim, despertando um novo dom, despertando uma nova capacidade, me tornando, ampliando os meus horizontes profissionais, de fato, né? De repente, trabalhei a vida inteira com estética, agora eu vou começar a abrir uma loja, né? Vou começar a trabalhar com vendas, no sentido de ter uma loja virtual, uma loja física, uma parceria, né? Vou começar a trabalhar com investimentos, mas, enfim, a espiritualidade está colocando um novo caminho aqui, uma nova porta que vai se abrir para você por onde o dinheiro vai entrar, Aquário. Perceba que no seu futuro nós temos a estrela. Confie na sua estrela guia, né? Um tempo de otimismo, um tempo de boas novas, um tempo de esperança para Aquário na vida profissional, tá? A espiritualidade agindo no seu setor profissional precisa agir, trazendo oportunidades, tá? Oportunidades ousadas, viu, Aquário? Oportunidades ousadas, tá? O que mais para Aquário, por gentileza? O que mais para Aquário, por gentileza? Oh, Glória! Eita! Vem aqui a roda da fortuna, eu estou te avisando, Aquário, eu estou te avisando, tem uma força aqui grandiosa orquestrando esse encontro, trabalhando para que essa oportunidade, essa pessoa entre na sua vida e vai significar, de fato, um novo capítulo profissional que veio para te trazer sucesso, reconhecimento, né? Alguns aqui, de repente, sendo indicados aí, sendo escolhidos para uma grande publicidade, para um vídeo viralizando na internet, ou sendo reconhecidos pela empresa e a sua empresa te propõe, né? Um novo desafio para você começar a ser líder. Enfim, tem uma movimentação profissional aqui que vai ser muito favorável para Aquário. Muito! Agora, nós temos aqui um 3 de espadas na sua energia do presente e nós temos um 5 de paus na sua energia do futuro. Essas duas cartas, elas trazem energias um pouco mais delicadas, né? Embora nós tenhamos essa grande oportunidade profissional, afetivamente, pode estar sendo um momento desafiador para Aquário, né? Alguns gatilhos, é assim, é como se, de fato, na vida sentimental, Aquário está com muitos gatilhos. Inclusive, de repente, tendo que superar ainda uma dor do passado, alguém do passado que está voltando, te desestruturando, desequilibrando, alguma coisa nesse sentido. Né? Ou você tendo algum tipo de decepção com pessoas próximas. E até quando surge essa oportunidade, você pode até perceber que algumas pessoas próximas que você achou que fossem ficar felizes com o seu sucesso, podem se afastar. Tá? Porque perceba até o nível aqui de competitividade. De alguém próximo que tem muita inveja, que tem muita... que se compara muito com o Aquário. Pode ser um familiar, pode ser um amigo. Pode ser até um companheiro, sabia? Que se compara muito com o Aquário, que sempre tenta diminuir o Aquário, ou que não celebra. E você já vem percebendo, você não é bobo, você já vem percebendo que sempre que você tem uma grande conquista, essa pessoa não demonstra uma felicidade pelas suas conquistas. Né? O que mais para o Aquário, por favor? Então, embora seja profissionalmente um momento excelente, afetivamente e emocionalmente é um momento desafiador. Né? O que mais para o Aquário, por favor? 6 de Espadas no fundo, pulou aqui o 10 de Ouros, pulou aqui a Carta do Controle, que saiu muito essa semana para vários signos, e quase que na mesma posição sempre. E a Carta da Preguiça, que na verdade é o 9 de Copas, né? E é interessante por quê? Porque na Carta do Osho, essa Carta da Preguiça, ela vem falando sobre a gente vencer apegos, da gente não se acomodar, da gente não estacionar na vida, da gente continuar buscando por conquistas, buscar continuar nosso caminho de expansão e desenvolvimento em todos os níveis, porque ainda existem grandes conquistas, né? Percebo, 9 de Copas com 10 de Ouros, né? A realização de um grande sonho, um excelente momento para conquistas materiais e para o dinheiro, 10 de Ouros, gente, é o ápice das conquistas, né? Tá? Então, realmente, um momento excelente, profissional, né? Deixando para trás uma visão limitada, deixando para trás qualquer tipo de situação que antes te desgastava, te, né? Perceba, 6 de Espadas com 6 de Copas, né? Inclusive, esse trabalho te ajudando a vencer um, a de fato finalizar um processo emocional aqui, né? E o controle no futuro, gente, a carta do controle, ela fala muito sobre a rigidez mental, né? Ela fala muito sobre aquela questão do que é certo, do que é errado, né? Daquela, é aquilo que a gente falou lá no início, né? Das crenças relacionadas ao dinheiro, enfim, e aí a gente entra naquele assunto de que não existe o que é certo e o que é errado, né? Existem os níveis de consciência, então, se eu estou num nível de consciência inferior, eu posso ter atitudes que uma pessoa que está num nível de consciência mais amplo não teria, porque já reconhece que não faz sentido ou que não há propósito em certas atitudes, mas são experiências distintas, cada um colhe o que planta e cada um tem o direito de plantar o que quiser, mas a colheita é obrigatória, né? Então, a carta do controle vem falando sobre isso, né? Reconheça quais são as suas verdades, reconheça de fato o que faz sentido para você para além do que te ensinaram ou para além do que te doutrinaram, né? Tudo é experiência, tudo é aprendizado, certo, Aquário? Então, essa é a mensagem para vocês, um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá!